Oi, gente, tudo bem? Tô entrando aqui agora na página do deputado André Janones, tá? E aqui tem as últimas notícias aqui do auxílio emergencial, né? E aqui ele vem dizendo algumas palavras aqui, tá? Ele tá pedindo a todos que estão aflitos por novidade que leiam até o final. E aí eu vou passando aqui um pouquinho e eu vou deixar também pra vocês lerem, tá bom? Peço a todos que estão aflitos por novidade sobre o auxílio emergencial que leiam até o final. Toda hora me deparo com alguma matéria ou vídeo com o título Veja até quando o auxílio emergencial será prorrogado Ou então informações urgentes sobre a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro e etc. Me impressiona a capacidade em usar o desespero, a dor e a necessidade dos outros Pra ganhar curtidas e visualizações em um momento tão difícil quanto o atual. Mentem repetidamente com títulos sensacionalistas Pra atrair o cidadão já tão sofrido e tão sem esperança. Se observarem minhas redes, verão que desde a câmera rejeitou e entenda que garantia de forma obrigatória. O auxílio até dezembro eu não falei mais sobre o assunto. Não por omissão, mas por ser... Porque sei o quanto todos estão aflitos e ansiosos por essa notícia. Mas por respeito a vocês que me acompanham... Se eu começar a fazer lives diariamente sobre o assunto e ficar enchendo linguiça Não tenho dúvida de que vão explodir de visualizações Mas não tenho nada concreto pra passar ainda Então eu não vou usar vocês Estou trabalhando 24 horas e discutindo com minha equipe tudo que pode ser feito Também já tenho algumas ações concretas E estou atento a todos os passos daqueles que podem ter o papel decisivo na prorrogação ou não E qualquer sinalização eu informarei vocês aqui em primeira mão Eu já disse em um milhão de vezes Eu vou repetir mais uma vez Enquanto eu estiver aqui, ninguém vota nem aprova nada escondido de vocês Um bom dia a todos e que Deus abençoe nossa sexta-feira Então, gente, essa notícia daqui foi feita... Acho que tem duas horas, né? E eu estou passando pra vocês Eu estou direto aqui na página do deputado André Janones Não esqueçam de estar curtindo aí Compartilhando aí para mais informações